Pô pessoal como é que é ? Tudo bem ? Eu vou dar assim só umas voltinhas com a moto para fazer aqui uns testes dos 0 aos 100 km e basicamente vou fazer esse teste nos modos disponíveis portanto dos 0 aos 100 km em Eco, Sport, Touring, Rain para percebermos aqui também a diferença de tempos entre os modos de condução Eu estou a pensar fazer 3 em cada nível basicamente para ter uma média uma vez pode ser mais rápido, pode ser mais lento e à terceira sai mais ou menos igual portanto fico com uma média da velocidade ou do tempo que demora a fazer esses 100 km é basicamente por isso que vou fazer 3 em Eco, 3 em Sport, 3 em não sei o que mais e 3 em não sei quantos para ter essa noção para também vos trazer aqui valores que sejam o mais reais possível e dito isto eu vou a procurar aqui de um lugar que é fechado não tenho carros, não tenho nada para fazer as coisas em segurança que é para não haver problemas nem fazer nada ilegal na estrada portanto tenham atenção a esse pormenor e enquanto eu logo chego lá não se esqueçam só inscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes que o vosso amigo Spitfire PT fui! Ok pessoal, já estou aqui no sítio está aqui esta retazinha, vou experimentar aqui nesta reta vou fazer o primeiro em modo Eco e depois passar para os modos seguintes conforme for vendo vamos ver quanto tempo é que isto demora a chegar aos 100 km hora vamos ver vamos ver Ok, vamos agora aqui para o modo Street e ver como é que ela se comporta exatamente as mesmas condições as mesmas 3 tentativas dos 0 aos 100 até lá ao fundo então o John vamos ver o é o o o E pronto, vamos aqui então para mais um modo, o modo Sport. Vamos aqui, este é o mais importante deles todos. Por último, estamos aqui no modo Chuva. Vamos ter que poder, através dos 3 tentativas, ver qual é a média das 3. Vamos lá. 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 Vamos lá.